Meu nome é Paulo Aquiles, sou machista da fábrica de animais. Meu nome é Flávio Parlon e eu não sei o que eu sou fazer aqui. Eu sou o gaitista das horas. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Meu nome é Fernanda, do Umbra, eu sou vocalista da fábrica de animais. Eu sou o Sérgio Arara, guitarrista da fábrica de animais. Sou o Benar, guitarrista. Do que? Da fábrica de animais. A banda nasceu em 2007. A casa noturna que o Flávio Weimar tinha ali na fecadeta. Chamava de Oak Joint. E a gente começou a ensaiar lá em 2007. De lá pra cá, nesses 12 anos, a gente fez shows em vários lugares. São Paulo, Faro de São Paulo. O que a gente faz é basicamente um rock autoral, letras nossas, todas as composições são nossas. Enfim, letras que falam sobre as ruas, sobre as cidades, sobre as coisas que a gente vê, sobre as coisas que a gente não vê, que a gente imagina. Não, não. Menos isso. Na verdade, quando a gente gravou os discos, a gente tem dois discos que foram lançados pelo selo Baratos Afins. E os dois discos se chamam fábrica de animais. Porque, na verdade, quando a gente gravou, a gente achava que o nome de discos era o nome de alguma faixa, né, do álbum e tal. E a gente achava que as músicas, elas tinham nome de música, mas não tinha nome de álbum. Então a gente não conseguia chegar em nada que a gente gostasse, nenhum título de disco que a gente gostasse. A gente é muito fábrica de animais mesmo, que a gente gosta desse. Na verdade, eu sou a única mulher da banda por uma contingência. Porque são meus amigos, a gente foi se juntando pra fazer um som e, por acaso, não apareceu nenhuma outra mulher. Mas se eu aparecesse, seria bem-vinda também. A Renata de Amber já tocou com a gente em vários shows, também uma grande baixista, a Renata. Mas, né, foram participações, ela não chegou a fazer parte da banda. Mas é bom, né, eles me aturam, eu aturo eles também, mas não tem muita diferença não. Aqui é tudo, todo mundo tem voz, todo mundo grita, todo mundo berra, todo mundo liga. Cara, o nosso interno projeto é gravar um terceiro disco, né. A gente tá tentando fazer com que isso aconteça esse ano, o que a gente quer. É, a gente tá em estúdio, trabalhando, gravando, compondo, músicas novas. Hoje vamos tomar uma música nova, um show aqui no CCJ da Vila Nova Cachoeirinhas. Estamos tão felizes. E, enfim, é isso. O projeto é gravar um terceiro disco. É um grande projeto. Ao ver se ele sai. Então só queria finalizar agradecendo a todo mundo do CCJ da Vila Nova Cachoeirinhas. A Vila Nova Cachoeirinha está aqui. Um lugar legal. Um lugar muito legal, muito bonito, muito cheio de coisa, muito cheio de gente, muito cheio de atividade. É um prazer estar aqui, assim, nesse misturado com esse povo todo. E mandar um beijo pra Paula Claus, nossa produtora, que nos trouxe aqui. Se não fosse ela, não estaríamos aqui. E deu pizza pra gente. Oi? E deu pizza pra gente. E deu pizza pra gente. Nossa, meu amor, foi incrível. Nunca mais quero ter um produtor. Valeu, gente, ó. Obrigada. Valeu mesmo. Obrigada.